Insegurança é o que sentem comerciantes da rua Floriano Peixoto, no centro da cidade. Lá, a incidência de assaltos é alta, segundo informações. O problema não é novidade. Exemplo disso é Adão. No local, desde 1982, ele já quase perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Episódios que marcaram ele e as balas que deixaram marcas também nas paredes do estabelecimento. Tem uma marca de bala ali, tem outra aqui, e o meu filho levou dois tiros. Em torno de 10, 12 vezes nós já fomos eu e minha mulher assaltados aqui. Adão não foi o único a sofrer com ataques de criminosos. Outros estabelecimentos também já foram assaltados na rua. A dona mesmo e um funcionário foram rendidos por três rapazes, encapuzados, e acabaram que renderam o motorista. Não fizeram nada com ninguém, mas levaram as coisas da loja, arrombaram a loja e roubaram alguns pertences da loja mesmo. Segundo o proprietário de uma das lojas, apenas aqui na Floriano Peixoto, quatro estabelecimentos foram alvos de criminosos. Os comerciantes reclamam também da falta de iluminação, que pode facilitar a ação de assaltantes. E essa falta de iluminação é um dos fatores que mais preocupa os comerciantes, já que assim, os criminosos possuem mais facilidade ao agir. Nós temos uma iluminação precária, muito ruim, e a iluminação pisca-pisca, que é Natal o ano inteiro, as lâmpadas acendem, apagam, quer dizer, a rua fica incompleta a escuridão. Isso só favorece e facilita o trabalho do ladrão. Você acha que a falta de iluminação pode até facilitar a ação de criminosos? É, com certeza, porque aqui nessa época de inverno, das cinco e meia da tarde já começa a escurecer. O comércio aqui fecha em torno de sete horas, quer dizer, aí já começa a ficar mais escuro um pouquinho. E sem luz nenhuma aqui na rua, fica totalmente à mercê de assalto. A falta de iluminação afeta também a segurança dos moradores. Segundo Márcia, que reside na região, o problema acontece há mais de um ano. Você como moradora, você se sente segura com essa iluminação aqui na rua? Não, a iluminação é muito ruim, é péssima. Eu que saio muito tarde do trabalho, às vezes eu passo aqui por volta de dez, dez e meia da noite, e é muito escuro. Mais de um ano essa iluminação é assim ruim, bem ruim. Ela tem hora que ela acende, entendeu? Mas ela passa mais tempo apagada do que acesa. Os comerciantes acreditam que o policiamento deveria ser mais ostensivo na área. E enquanto os problemas na rua Floriano Peixoto não são resolvidos, eles seguem apreensivos. Na rua aqui a gente não tem muita segurança. Vocês estão apreensivos então? É, a gente fica preocupado com isso, né? Vocês ficam apreensivos trabalhando aqui na rua? Muito, muito, até porque o policiamento na rua aqui é difícil. Você acha que deveria ter então um policiamento mais ostensivo aqui na área? Com certeza, seria muito importante, tanto para a gente quanto para os moradores mesmo.